Chora meu cativeiro, meu cativeiro 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 O tempo nunca te deu, meu Deus, o Senhor me batia Ele exala pra Nossa Senhora, meu Deus, como a mandada do Senhor O tempo nunca te deu, meu Deus, o Senhor me batia Ele exala pra Nossa Senhora, meu Deus, como a mandada do Senhor O tempo nunca te deu, meu Deus, o Senhor me batia Ele exala pra Nossa Senhora, meu Deus, como a mandada do Senhor Ele exala pra Nossa Senhora, meu Deus, como a mandada do Senhor Ele exala pra Nossa Senhora, meu Deus, o Senhor me batia Ele exala pra Nossa Senhora, meu Deus, o Senhor me batia Ele exala pra Nossa Senhora, meu Deus, como a mandada do Senhor Ele exala pra Nossa Senhora, meu Deus, como a mandada do Senhor Ele exala pra Nossa Senhora, meu Deus, como a mandada do Senhor Ele exala pra Nossa Senhora, meu Deus, o Senhor me batia Música 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 Música